E aí rapaziada, estamos aqui começando mais um vídeo pro canal E eu já tô sujo, porque eu tô fazendo a abertura do vídeo agora, depois de tudo Rapaziada, pra quem não me conhece, sou o piloto preparador Eric Metz E hoje a gente veio aqui no Sérgio, em Mogi, na Drift Show, na DS E a gente veio montar o kit ângulo do 240, 240 não, do S15 dele O S14 dele já tem E ao mesmo tempo já vim fazer um carro de um cliente lá do Renato Também o 350Z instalar o kit ângulo Só que agora já é quase 2 horas da manhã Já estamos cansados pra caramba E é isso aí, então fica aí com o vídeo que vai rolar Pra vocês verem a montagem dos kit ângulo aí E é isso aí rapaziada, tamo junto So much different Doubted all that I could do Knowing what I need to do All I can say for words Thank you I think it's what you need to push Away from the shore Amongst the waves Exactly where I wanna be I am where I wanna be Remember the start Remember the start When my future needed clarity Yes I needed clarity So I could see How you'd react How you'd react to me So much differently Cause I am different to you Every time I look back I can't see my culture Would you react to me We are reacting We are dreaming I think it's true Explica um pouquinho aí Por que você cortou a bandeira Cortei porque eu quis, velho Não, isso é um mala Aqui ó, cortei a bandeira Porque o Sérgio falou Que ia bater em todo mundo lá Vamos botar uma barra de cano aqui De 15 polegadas Maciça Tô brincando Isso aqui nós vamos alongar ela 5 centímetros da bandeira Por causa que vai coronar E aí ele exige Que alongue um pouquinho Para a bala só não pegar Vamos lá, vamos alongar Vamos lá, vamos lá, vamos lá Amém E aí, rapaziada, então as duas mangas aqui, ó, a gente encurtou, ó, os dois pedacinhos na mão suja mesmo, tá vendo? A gente tem uma medida que a gente mantém aqui, tá? Então ela ficou mais curta, os dois já tá prontos, bandeja alongada, agora vocês vão ver depois de pronto. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, rapaziada. Então vamos encerrar por aqui esse vídeo. E... Tchau